É pra se apaixonar, o estúdio Márcio Sequeira e Murilo Gravações É pra se apaixonar, o estúdio Márcio Sequeira e Murilo Gravações É pra se apaixonar, o estúdio Márcio Sequeira e Murilo Gravações É pra se apaixonar, o estúdio Márcio Sequeira e Murilo Gravações É pra se apaixonar, o estúdio Márcio Sequeira e Murilo Gravações É pra se apaixonar, o estúdio Márcio Sequeira e Murilo Gravações Queria fugir, não esquece o cara não dá mais é o fim Márcio, grava a toa, hein? Me deixar em casa, vou ter fim de remanar Faz bons amigos pra te divertir Você não vai saber nem queimar Mulheres, porque eles me filmem Márcio não tem que fugir, mas não tem que fugir Vai surpreender, mas não funciona Tu vai ver que me vê, eu quero você Me foca nesse amor Eu só me mereço, porque eles querem Se aquece meu calor Tu vai ver que me vê, eu quero você Esse amor Eu só me mereço, mas não tem que fugir Vai surpreender, mas não tem que fugir Já tem que fugir, vai querer Vai se prender Vai, vai, vai Vai, vai, vai Let's Go dö